Assembleia Geral dos Servidores de Piracicaba Foi aprovado pelos servidores a reposição inflacionária de 3,82% por estimativa e 5,18% de aumento real, totalizando 9% de reajuste salarial. Matéria da jornalista Marília Ferreira e imagens de Dário Banzato Narrado no Canal Sol por Inteligência Artificial A campanha salarial dos servidores municipais de Piracicaba teve início na noite de ontem, 28, com a Assembleia Geral realizada pela Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região no auditório de eventos da entidade. Durante os debates e apresentação das propostas, foi levada em consideração a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que proibiu a indexação dos índices oficiais na recomposição salarial dos servidores. Portanto, a análise seguiu a orientação publicada em notas técnicas pelo Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, observando as médias das negociações coletivas no Estado de São Paulo em diversas categorias profissionais como parâmetro para dar reivindicação junto ao Poder Executivo Municipal. Os servidores presentes aprovaram a seguinte proposta. A. Foi aprovado pelos servidores a reposição inflacionária de 3,82% por estimativa e 5,18% de aumento real, totalizando 9% de reajuste salarial, B, Vale Refeição, VR, no valor de R$ 600,00, com manutenção da cesta básica de alimentos, C, Melhoria dos itens da cesta básica, seguindo isonomicamente a mesma configuração da Câmara Municipal de Vereadores, D, Estabelecimento de um Auxílio Saúde, com a mesma isonomia da Câmara Municipal de Vereadores, e opção de hibridização no pagamento da cesta básica, garantindo temporalmente a escolha em pecúnia, dinheiro, F, opção de hibridização com pagamento da remuneração quinzenal e mensal, com livre escolha do servidor. O vice-presidente Alexandre Pereira apresentou a evolução da receita e despesa do orçamento municipal, bem como as informações dos dissídios de outras categorias conforme publicado pelo Diese, retroativo a 1º de março de 2024. Ressalta-se que o índice será fechado no final do mês de fevereiro. Quanto às reivindicações das cláusulas sociais, a diretoria acolheu os pedidos que já estão sendo tratados na mesa permanente de negociação com a administração. Compuseram à mesa diretiva o presidente do sindicato, José Valdir Sgrigneiro, o vice-presidente Alexandre Pereira e o dirigente e advogado José Osmir Bertazzoni. A pauta de reivindicação dos servidores presentes será protocolada na administração municipal de Piracicaba. A próxima assembleia será agendada após o recebimento da contraproposta da administração.